Final dos tempos E a prova que eu te dou É que a comitiva do rei Na terra já chegou Terremotos, guerras e dor Doenças que se espalham Crianças abandonadas Jovens perdidos no vício Desabar sobre o mundo O peso fatal da amargura Todos lamentam Tristezas que não tem cura É o apocalipse Se cumprindo e anunciando Pra salvar seu povo do mundo O reino está chegando Final dos tempos É hora de repensar O Deus que te criou Você não pode desprezar Será que você não sentiu Que os céus irão se fechar Antes do grande final Perto da hora fatal Jesus está chamando Os cansados e oprimidos O reino do céu chegou Pra receber os aflitos É o apocalipse É o apocalipse Se cumprindo e anunciando Pra salvar seu povo do mundo O reino está chegando Final dos tempos 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 Obrigado.